Dá só uma olhada nesta imagem. O flagra foi feito por volta das 5h30 da manhã deste sábado em Meaípe. Além de circular pela areia da praia, o motorista da caminhonete ainda deu um cavalo de pau, segundo o autor do vídeo. Nós questionamos a prefeitura se há alguma punição prevista em casos como este. E a Secretaria de Postura e Trânsito disse que esta é uma infração grave. Quem for flagrado paga a multa de R$ 2.934, além da remoção do veículo.